Aquela velha máxima, né? O time quando tá ajustado, qualquer um que entra acaba jogando bem. Acho que é o caso dele. O Flamengo só confirmou o seu momento, apesar de todos os desfalques, é um time que tem o elenco. E quando a gente sempre repete que time ganha jogo, elenco ganha campeonato, o Flamengo continua na busca pelo Atlético Mineiro, continua alimentando o seu momento e o sonho de buscar esse campeonato brasileiro pelo elenco que tem. Oferece, mesmo com tantos desfalques, oferece muita qualidade. E aí entra a Kennedy que foi recentemente contratada, o Andrés Pereira também chegou faz pouco, aí você tem o Pedro, não joga o Gabriel, joga o Pedro, aí ele dá uma assistência de calcanhar de costas no primeiro gol, quer dizer, são jogadores de outro nível e o Flamengo continua com a performance, mesmo com tantos desfalques. O Flamengo confirmou o seu favoritismo contra o Juventude que tem que se preocupar porque tá caindo na tabela, tá caindo em rendimento e caindo em pontuação, tá chegando próximo à zona perigosa do campeonato, apesar de até algumas rodadas atrás ainda tava fazendo uma grande competição. E o Flamengo com muita força, muita qualidade, olha aí o toque do Pedro. Realmente é fora de série, jogadores fora de série que fazem a diferença quando você tem o adversário fechado como foi o Juventude. Mas a qualidade individual do improviso, do provocar, o Kennedy provoca a jogada individual e faz a tabela com o Pedro que recebe de novo, o Kennedy recebe de novo e aí mais um drible pra finalizar de pé direito. Então o Flamengo continua na briga, tem jogos atrasados, o Atlético é muito forte, mas o Flamengo também é forte e se eu não estou enganado, acho que não estou, nós teremos o confronto ainda, né, de Atlético e Flamengo nesse segundo turno. Aí vai ser bom, né? Falando do Kennedy ainda, ele atuou pela primeira vez como titular, né, ele conseguiu já marcar o primeiro gol com a camisa do Flamengo. Como disse o Rafa, ele promete muito, tem muito ainda o que mostrar também pelo Flamengo. Mas eu queria aproveitar pra gente conversar sobre o Andrés Pereira. Não sobre o golaço em si, mas também sobre a importância dele no Flamengo. Olha lá. Gente, é muito bonito esse gol. Esse é espetacular, a cobrança de falta no segundo tempo, que ele bate com o lado interno do pé, né, que é acerto o travessão, também é bonito. Impossível. Lembrando que o último gol de falta do Flamengo... É o chute elevador esse aí. Chute elevador, essa é boa. Esse é o chute elevador, ele bate, vai subindo, aí você acha que ele vai continuar subindo, daqui a pouco cai, a bola cai e vai lá na gaveta. O goleiro não tem como nem se mexer. Chute elevador, pombo sem asa, é isso? Pombo sem asa. Pombo sem asa. Bom, lembrando que o último gol do Flamengo de falta, fazia tanto tempo, 1.221 dias, aconteceu lá no dia 10 de junho de 2018, que foi com o Diego Libas contra o Paraná. O Diego teve desvio na barreira, foi um golzinho bem mais ou menos. Esse daí não, esse daí... Olha que o torcedor vai ficar, ó. Mas é real. Se você for puxar, a nossa transmissão inclusive mostrou qual foi o último gol. A gente vai mostrar, olha aí. Uma falta cobrada na entrada da área, tirando o peso da bola, ela desvia e mata o goleiro. É bola parada? É, mas vamos lá, né? Nem se compara. Ricardinho tá rindo, acho que concorda com você, né, Ricardinho? Tô contigo, rapaz. Esse gol foi bonito também, importante, mas não dá pra comparar com o de hoje. De hoje foi realmente sensacional. Vamos fazer o seguinte? Vamos aproveitar pra escutar também a entrevista do Andrés com o Eudes, nosso colega. Uma pergunta bem interessante que ele fez. Depois a gente vai voltar aqui pra nossa resenha. Você sabe quando foi o último gol de falta do Flamengo? 2018, se eu não me engano. Gol do Diego, dia 10 de junho, vitória contra o Paraná por 2x0. O que significa pra você essa cobrança de falta? Já tinha marcado pelo Flamengo, mas de falta. Num estádio que tem como maior artilheiro, tanto do Maracanã quanto do Flamengo, um exímio cobrador de falta exclusivo. É um orgulho, né, fazer um gol aqui no Maracanã. É quebrar aí esses jogos aí que não estava fazendo gol. Agora tomara também que não só eu, tem outros parceiros aí que fazem o gol também e quebramos esse jejum aí. Muito legal, né, ver agora o Andrés. O Andrés estava na ponta da língua ali. É. Já a data. Mas isso é legal porque mostra uma sintonia. Ele sabe, até porque é um batedor de faltas, pega muito bem na bola, tem noção do que é esse período. Sem gols, deve ser comentado internamente. O jogador que acabou de chegar ao clube, está linkado. Ou que são as notícias, as demandas do clube no dia a dia. Cara, isso é legal, assim. Porque a gente fala muito de... Não é falta de comprometimento, mas pela exigência na profissão, pelo desgaste que é gerado, inclusive, não só em relação, mas também com treinamentos, viagens, jogos, enfim, esse acúmulo. Se fala muito que o atleta hoje em dia, ele consome menos futebol. Ele tenta se afastar do jogo quando ele não está atuando profissionalmente. E é legal que, de certa forma, você construa essa relação. E aqui eu não estou nem falando do campo, da importância desse Andrés para o campo, que é um cara que tem uma dinâmica maior. Se a gente fizer uma comparação direta com o que era o Gerson, o segundo jogador de meio campo nesse Flamengo, tem uma dinâmica maior. Acho que ele tem um apreço pelos fundamentos, assim. A batida na bola, o passe, o entendimento do jogo. Ele é muito preocupado com o fazer bem feito. E a gente, geralmente, dá uma desconsiderada, assim, nos fundamentos. Ele é um mestre. Com relação a esse lado técnico do jogo, ele domina muito bem essas questões. E por mais que tenha sido pouco utilizado, ou menos do que deveria na Europa, é um cara que tem impacto imediato no Brasil. Porque também, assim como outros atletas no histórico recente do Flamengo, está acima da prateleira e do nível do nosso futebol. Ricardinho, pensando agora no Andrés, nessa importância dele, dá para dizer que a saudade do torcedor, daquele Gerson, aquele Gerson que todo mundo fica, não, ele não pode ir embora, diminuiu essa saudade? Então, o rendimento do Andrés Pereira está ligado também a esse tipo de comentário, né? Quando a gente comenta um jogo do Flamengo, ou um momento do Flamengo, em nenhum momento você escuta os comentaristas, o torcedor falar, puxa vida, mas o Gerson saiu e aí bagunçou o nosso meio campo. Não estou tirando a história, as conquistas, a qualidade do Gerson, por favor. Até porque ele é jogador de seleção brasileira. Eu estou valorizando a chegada do Andrés Pereira, pelo menos até agora. Ele se encaixou tão bem no time que você não vê ninguém para se encaixar no meio campo, poder não fazer a mesma função, porque cada jogador tem a sua característica, né? Tem a sua qualidade, mas para se encaixar no meio campo do Flamengo vai levar um tempo. Quando esse tipo de comentário você praticamente não acontece, porque ninguém faz, é porque o Andrés se encaixou bem, porque ele está performando bem, porque ele, não porque fez um golaço hoje, mas porque ele vem alguns jogos já tendo um bom desempenho, e agora tem essa característica ainda da bola parada, né? Que hoje quase que ele fez dois gols de bola parada. Na verdade ele ia fazer três, porque ele de fora da área, ele bateu uma bola também que ela foi no travessão, não essa de falta, uma jogada anterior que ele também acertou o travessão. Então o momento é dele. Sei desmerecer o Gerson a qualidade, mas valorizar a presença nesse momento do Andrés Pereira no time do Flamengo. Ricardinho, além de três gols, foram cinco na trave. É isso que eu ia falar. Parece que o Andrés ele brinca muito daquela brincadeira do acertar o travessão, né? Das diferentes distâncias no campo. Não é possível, cara. Desde que estreou, eu lembro que contra o Barcelona foram duas, se não me engano, e ele acerta a trave toda hora. Se fosse para acertar, não acertava. Inclusive a batida de falta que entrou hoje me descou o travessão. É impressionante, cara. Isso chama a atenção mesmo, porque quando quer acertar, né? Ah, vamos fazer um desafio aqui, uma brincadeira. Aí não acerta, Ricardinho. Não sei, pelo visto ele acerta fácil. Ele sim, né? Mas a gente não dá para tentar. Bom, vamos fazer o seguinte, também falar sobre a questão do posicionamento do Andrés. Daqui a pouco a gente vai mostrar também o que o Renato falou. Tem também tweet do Arrasca falando sobre esse gol de futebol. O que é o Renato falou? 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 Tchau, tchau.